Salve, salve rapaziada, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é domingo, o dia tá incrível, e eu tô com esse cara muito doido aqui, que é o Matheus, e aí Matheus, beleza? Conta aí pra mim, que você veio aprontar aí hoje? Quer dar livro, cara, ver se tacado o avião é muito doido, não tinha nada melhor pra você fazer hoje? Na praia, né? Não, pra ver se tacado o avião. Quem que veio com você aí? Conta pra mim aí. Cadê? Quem vier? Cadê? 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 Pode soltar os dois, solta o outro, pode soltar o outro, olha pra lá, dá um tchau e a gente já se vê, ó, valeu! E aí, curtiu? Parabéns! E aí, ó, direto desse salzão, maneiro pra caramba, a queda de Boituba Brasil, valeu? Falou! Valeu!